A obra Dynamic Crossings dialoga com a estrutura da Torre Hervéu, monumento histórico em Maniçales e ponto de referência na cidade por sua visibilidade, cuja marca se faz presente na vida daqueles que habitam e circulam na cidade. Nas diferentes horas do dia, a sombra da estrutura da Torre percorre o espaço ao seu redor, gerando padrões gráficos que, por sua vez, recebem interferências das sombras das pessoas que passam pelo local, alterando seu desenho. Dynamic Crossings é uma instalação interativa que reconfigura esta dinâmica no espaço expositivo, projetando grafismos inspirados pelas sombras da Torre, gerados em tempo real pela linguagem de programação Processing. O comportamento dos grafismos animados segue uma programação orientada pelas mudanças de luz ao longo de 24 horas, sinalizadas por um pequeno relógio localizado no canto inferior da imagem. Ao longo das horas, a imagem transita numa sequência de tons contínuos, que vai do fundo branco com grafismos pretos, correspondendo aos momentos mais claros do dia, seguindo num gradiente de cinzas, até chegar ao fundo preto com grafismos brancos, correspondendo aos momentos mais escuros da noite. Este comportamento pode ser alterado em resposta à presença de pessoas em três situações diferentes. Quando se encontram em frente à obra, na galeria, seus movimentos são captados por uma webcam. No caminho entre a torre e o local da exposição, foram colocados QR Codes, através dos quais as pessoas podem interferir na obra remotamente com seus celulares. Os QR Codes também podem ser acessados no site do grupo, permitindo interação a longas distâncias. Pessoas, linhas, luz e sombra se cruzam nas dimensões do real e do virtual em Dynamic Crossings. Pessoas, linhas, luz e sombra se cruzam nas dimensões do real. Pessoas, linhas, luz e sombra se cruzam nas dimensões do real. Pessoas, linhas, luz e sombra se cruzam nas dimensões do real. Linhas, luz e sombra se cruzam nas dimensões do real.